Eu sou Marcia! Sobe, deixa o meu carinho. A cara tá parada. Tá foco, gente, né? Cari! 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 A veia namorada. Nossa, acho que eu firmei suas pernas. Mas você para o seu corpo. Mas você está mais cojento. Tem gente queira a meia. Não estou, não estou. Não estou, não estou. E a ver tem gente que vai ver. Canta aqui, Parique. O que é isso? Tchau, tchau.